Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, a hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer o mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, a hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer o mesmo assim. Canta, moça, eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, o toque do seu telefone, você vai ver. Eu vou ficar um verso triste de paixão, em cada sonho de verão, você vai ver. Quando o telefone toca e secorrendo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, aqui nada de errado, você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga, foi engano, aqui não mora esta mulher. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar. Essa dor e esta vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca e secorrendo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas, se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, pra que nada de errado, você sabe como é. Mas, se acaso ele estando, você diga, foi engano, aqui não mora esta mulher. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar. E, nessa hora fala alto o coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente. Já começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás. Pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sofrimento. Eu já fiz de tudo, pra não te perdi. Briguei com o mundo, lutei por você. Já passei a noite aqui trancado, nesse apartamento. Já passei a noite, te buscando, na minha janela. Já passei a noite desejando, ter você aqui. Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela. Dá um jeito, faça alguma coisa, vem cuidar de mim. Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim. Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso. A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem-querês. Nem que seja uma noite, apenas cuida de mim. Vem cuidar de mim, dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso. A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem-querês. A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu anjo azul, meu anjo azul, meu anjo azul, meu anjo azul. Faz um chamejo e me diz que sou seu dom. Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer. E assim eu acabo seu homem e ela minha mulher. E assim começa outra noite, paixão e tecura. Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. No piscar de olhos, tomou conta de mim. E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu. O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão. E assim começa outra noite, paixão e tecura. Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura. Eu nunca pensei que fosse tão bom assim. No piscar de olhos, tomou conta de mim. E assim ela entrou de uma vez, nesse peito meu. E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração. O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Como se o meu coração fosse feito de aço. Eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei. Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Obrigado gente! Você pode revirar o mundo. Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim O meu peito está doendo Acredito, minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Viva esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Viva esperando você É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Pelo passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, vem Vem, vem Não importa o que você Pelo passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, vem Vem, vem Não importa o que você Pelo passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada agora pra mim Eu quero ter o seu amor Deixa assim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer O tempo vai dizer O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua, coração de estompa assado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. E sozinho nesta casa, não está dando pra viver. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua, coração descompa assado, deve ser saudade sua. Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer, o meu peito está ferido com saudade de você. Sou uma fera machucada, abandonada no caminho, sou um pássaro perdido procurando por seu ninho. Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. E toda noite é assim, você presente em mim, eu não consigo esquecer. A minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria, a minha cama está fria. Vivo esperando você. Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a tua mais se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama e estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Já não foi o cotó Canta Rapaz que eu não escuto essas notas apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não chove que eu fico com vergonha de vocês Todo dia Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase pouco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que me ama e estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Correndo de amor por ela Solidão Que me ama e estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela As luzes da cidade Cisca Flareando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos Dos falas Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos Me saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Aô! Roda aí, Roda! Eduardo! Eduardo! Gosta pra chorar! Grata essa hora Com ninguém aqui, menino Vá! Vá! As luzes da cidade acesas Areando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas de qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo! Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Percebi tarde demais que te perdi Percebi Percebi tarde demais que sem você Não sei viver Percebi tarde demais que seu amor Por mim morreu Se você não te sofria Se você não te sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você Não sei viver Percebi tarde demais que seu amor Por mim morreu Se você não te sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não É mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar 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 Vem aqui Nós precisamos começar Sem estar Sem estar aqui Eu nem tanto pra falar Fui errado, fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel Fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Arrependi Então Tô perdendo Tô perdendo o meu controle E tô dormindo Nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Vê o amor voltar pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Essa é pra nós, Eduardo Prendi que eu sou que te procura Se querer você tem que perdoar Estou sofrendo, estou sozinho Estou rascando as madrugadas Estou perdendo meu controle Estou diminuindo as costas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino De homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Eu sem você sou passarinho sem voar Meu amor Meu amor Assisto, meu amor Você marcou a ferro e fogo o meu destino E humilhei eu te contigo E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem voar Sou o verão sem ter calor Canta Rona Rona Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor volta pra mim Preciso do teu amor O amor volta pra mim Preciso do teu amor Eita, nós vamos pular Rona e Ronaldo Eita, menino, vamos fazer o show inteiro junto hoje Eita, senhor Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Rona e Ronaldo Vamos lá, Rona e Ronaldo Segurei que nós segura de cara Meus dias sem te ver Meus dias sem te ver Segurei um vagabundo Segurei um vagabundo E se eu sou Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra você Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em ploito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus defeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau prata em ploito que bate e desmonta No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a ruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na safra E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem Não, mas amor Nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga com o amigo Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Chantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber, canta comigo De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente E olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história E uma história Eita Que isso Essa é pra quem gosta de beber pinga viu gente Os cachaceiros de plantão Ainda Esse escaboco gosta de empinhar a cara na cachaça que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou como um tanto Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos E de tudo nos meus E vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com beijos meus Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Princesa A deusa A deusa da minha poesia A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Somos nós com momentos de paixão. Há esse tempo que eu te quero do meu lado. Dois corações. Apaixonados. Dois corpos, duas almas e um só coração. Louca paixão. Essa é a nossa história. Te abraçar, te levar comigo. Te envolver, enlouquecer, sem juízo. A doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero teus beijos, teus carinhos. Faz tempo que eu te quero do meu lado. Dois corações, dois corpos, duas almas e um só coração. Louca paixão, essa é a nossa paixão. Te abraçar, te levar comigo. Te envolver, te enlouquecer, sem juízo. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Quero seus beijos, preciso desse amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Quero seus beijos, preciso desse amor. Para com esse papo, não convence, eu tô fora. Conta outra que não rola, me pedindo um tempo pra ficar. Olha, quer saber, eu já cansei de esperança. Nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta, uma solidão em alta, quase a ponto de chorar. Mas o que fazer, se a gente não deu certo? Você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar. Tô caindo fora dessa relação, família já chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação, não vou dar o tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração, perdi o meu sentimento. Quantas vezes vou sentir a sua falta, uma solidão em alta, quase a ponto de chorar. Mas o que fazer, se a gente não deu certo, você quase chegou perto, só não aprendeu a me amar. Tô caindo fora dessa relação, tô caindo fora dessa relação, não vou dar o tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração, perdi o meu sentimento. Não há razão pra ficar sem o seu coração, perdi o meu sentimento.